Como transferir playlist entre canais do YouTube? Você tem um canal A no YouTube e você também tem um canal B no YouTube, canal B. Você quer transferir uma playlist que está nesse canal para este canal. Como você faz isso? Bem, você vai lá no seu canal A, você vai lá no estúdio de criação, você vai lá em playlist, você cria uma nova playlist, marca ela como pública e vamos supor que você nomeia essa playlist como músicas, músicas e lá tem cinco músicas, vamos supor, cinco músicas. Você salvou cinco vídeos lá nessa pasta chamada músicas. Aí você vai vir na opção collaborate, collaborate, você vai marcar ON, ON e você vai copiar o URL. Onde está esse collaborate? Vou mostrar aqui. Aqui, ó, você vai, clica nesses pontinhos aqui, vai lá em collaborate. Aí você vai copiar o URL, ó, você vai ligar ON e você vai copiar esse URL aqui, ó. Copiar esse URL e dar um save ou dar um OK. Aí você volta para o seu canal B, volta para o seu canal B. E esse URL que você copiou, você vai colar aqui em cima do canal. Cola em cima do canal, lá no browser. No browser. Acho que é assim, o browser. No browser. Mas onde é esse browser? Vou mostrar onde é o browser. É aqui, pessoal, ó. Você vai colar aqui, ó. Isso é o browser. O URL do browser. Você vai colar aqui e OK. E vai aparecer aqui no canto, continuar. Você cola lá no browser e bota continuar. Aí você vai lá no estúdio de criação do seu canal B. Vai lá em playlist. Quando você estiver em playlist. Essa pasta que está aqui, músicas 5. Você vai ver ela aqui, entendeu? Você vai ver ela. Aí, o que você vai fazer? Você vai criar uma nova pasta aqui nessa playlist. Você pode chamar como música 5. Você pode chamar como música 5 do canal B. Né? Música 5. Chama como quiser. E como você vai estar vendo. Essa pasta aqui, ó. Você vai estar vendo. Essa pasta que está aqui. Você vai estar vendo aqui na playlist. Aí você transfere. Bota a oposição transferir para outra playlist. Então, você vai transferir. Música 5. Para músicas 5 do canal B. E põe salvar. Entendeu? Aí depois é só desmarcar. Aí depois você volta para o canal A. Vai lá na música 5. Lá em collaborate. E em vez de on. Aí você desmarca. Você bota off. Quando você marca off aqui. Essa playlist que você estava vendo no canal B. Você não vê mais. Mas em compensação você já transferiu. Para essa sua nova playlist. Entendeu? Entendeu? Essa opção aqui de transferir. Eu vou mostrar onde é. Tá bom? Só um instante. Então. Quando você quer transferir um vídeo. Ó. Aqui você clica nesse lápis. E você edita o nome da sua playlist. Você edita o nome aqui. Sua playlist. E aqui ó. Você. Vai transferir. Entendeu? Quando você. Adicionar todos a. Quando você estiver vendo uma playlist aqui. Você pode transferir. Você pode transferir todos os vídeos. Antes que eu adicionar todos os vídeos a. Entendeu? É aqui nesse pontinho. Que transfere de uma playlist para outra. E aqui ó. Você edita o nome da playlist. Entendeu? Tchau. E aí. Obrigado.